Na face da terra É a felicidade de haver nascido Neste chão querido, criado por mim Começo falando da grande Amazônia Doraima e Londônia, Acre e Amapá Piauí, Sergipe e Minas Gerais Bahia e Goiás e também Ceará No Rio de Janeiro volta Paraíba Mato Grosso liga com o Paraná Rio Grande do Norte, São Paulo O gigante, Espírito Santo Brasília e Pará Alagoas linda, Pernambuco forte Fecha a parte norte com o Maranhão Rio Grande do Sul e Santa Catarina Tem verdes campinas, tem um povo irmão Do norte a sul, de leste a oeste O progresso investe a nossa nação Pois aonde reina a ordem e disciplina A graça divina sempre estende a mão Que Deus olhe sempre por este colosso Que com grande esforço o cabral descobriu É o maior exemplo de hospitalidade Que a humanidade até hoje viu Que os homens que lutam pelo seu futuro E se faz mais puro no ano 2000 É tudo que peço com amor profundo Que o Jardim do Mundo seja o meu Brasil É o menor Que o Jardim do Mundo seja o meu Brasil Obrigado.